Pessoal, você que é do Sudeste do Paraná, essa semana eu vi vários comentários que tem muito feijão plantado, tá? Então eu vou dizer o seguinte para você, pare de falar que tem muito feijão plantado, tá? Por que isso? Porque diferente da soja, que tem uma imensidão de comprador, né? Para cada 100 comprador de soja tem um de feijão. E o fato é o seguinte, a nossa área de feijão no Sudeste do Paraná, que é um dos lugares do Brasil que mais se planta feijão safrinha, pode parecer grande. Mas a nível de Brasil, nós não temos aumento de área plantada, perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Segunda questão, né? É aquela coisa, sempre, dificilmente eu vou ter alta produção e alto preço. Então o que a gente espera? A gente espera que o mercado vá se consolidando. Eu não vou vender feijão preto que nem eu vendi 90 dias atrás a 350 reais a saca. Mas se eu analisar meus custos de produção, tá? Perfeito. Hoje, se eu vender a 150 reais, nós estamos falando aí de um custo de 2,400 por hectare, né? Sem colocar operacional, nós estamos falando aí em 3 mil reais, né? Então são 30 sacas, eu tenho que colher... Se for nisso aí a 100 reais, vai ficar ruim. Mas a 150, a 200, então o que acontece? Parece que a gente está fomentando, né? Que o preço vai cair. Porque tem muito feijão plantado. Mas a nível de Brasil, nós temos aí por volta de 400 mil hectares de feijão preto. O todo é 2 milhões e 700, mas isso aí tem 65% é feijão calpi, perfeito? Que é um mercado diferente desse mercado. A gente está numa área aqui de águia, né? Perfeito. Então, claro, aquele planejamento de soja mais no cedo, feijão um pouco mais no cedo para colher segunda, quiseira de abril, vai ser entrada de mercado, vai pegar um preço melhor. Então a gente precisa se estruturar. Mas o feijão vai continuar tendo valor, vai continuar sendo uma opção para safrinha. Essa área, por exemplo, tinha milho, feijão, vem trigo, então entra e colher o milho e fazer o trigo. Eu preciso ter uma cultura alternativa, fazer 100% da área, mas uma parte da área. E de fato não ajuda a falar que tem muito feijão plantado, talvez ajude o comprador, né? Então vamos analisar o mercado, olhar, dizer que o mercado nos últimos anos tem sido por volta disso aí. O mercado do feijão safra cada ano é menor. Se a gente falar 400 mil hectares na tonelada e meia, 600 mil toneladas, se eu dividir isso aí por 30 milhões de pessoas que tem no sul do Brasil, vai dar 20 quilos. Se eu dividir isso aí pela população brasileira de feijão preto, vai dar 3 quilos por habitante. Então o que pode haver é um mercado ainda não muito consolidado, poucos compradores, uma planta suscetível à chuva, né? Então eu tenho 20,51 lá embaixo, um material bom de cor, mas se tomar chuva na próxima colheita vai perder qualidade. E aí esse mercado, que a gente pode discutir como melhorar esse mercado, mas dizer que não tem demanda, isso não é verdade. Aumentou a área um pouco, tá? Mas lembre, o sudoeste é uma das regiões mais importantes a nível de Brasil na segunda safra de feijão. Por isso que parece significativo. Mas não é que isso aí vá, digamos assim, ter um excesso de produção a ponto de puxar preço tanto para baixo assim. Perfeito? Gostou do vídeo? Concorda, discorda? Qual que é a tua expectativa de venda? Põe o comentário abaixo aí e vamos em frente discutindo aí os nossos sistemas de produção. Obrigado, um abraço.